...com você que está em casa. Começa assim, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É verdade, Ele está aqui no meio de nós. Ele está aí na sua casa também. Estou me lembrando inclusive agora de uma passagem do Evangelho onde João disse para Jesus assim, Mestre, nós vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e nós o proibimos. Veja o que Jesus diz, porém, não o proibais. Não o proibas. Porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. Esta é a palavra de Deus. Quando nós terminamos de proclamar o Evangelho, o Padre fala assim, palavra da salvação. Quem vocês respondem? Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Pode dar uma linda salva de palmas para Jesus Cristo. Eu quero falar hoje, e colocar no seu coração e no meu também, que aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Os maus sentimentos, os maus pensamentos, as más ideias, que cada um de nós cotidianamente colocamos dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, faz com que muitas lutas e discussões aconteçam entre nós. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para mim e para você, na verdade, nesta noite, é uma pergunta. A pergunta é esta. E é importante que você se faça essa pergunta. Faça essa pergunta para você mesmo. De onde vem tantas coisas ruins? De onde é que vem tanto ressentimento? De onde é que vem tanta falta de educação? De onde é que vem tantos sentimentos ruins, maus pensamentos, más ideias, maus sonhos, maus projetos? Esses sentimentos não estão vindo de nossas paixões, do nosso ego? Será? Certamente sim. Porque, infelizmente, o homem e a mulher, nós, seres humanos, somos muito vaidosos. Nosso ego está sempre inflamado. As nossas paixões, os nossos maus desejos. E, infelizmente, isso vai repercutindo no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vida sentimental, religiosa, vocacional, afetiva. Na nossa vida de relacionamentos. E, infelizmente, é exatamente isso que acontece. É por isso que hoje, além desta pergunta, além desta reflexão, quero convidar você mais uma vez. Refelizmente, quantas e quantas vezes eu já disse para você e já te perguntei se aquilo que você está pedindo ainda não recebeu, por quê? Será porque Deus não te ama? Será porque Deus não ouviu as suas preces? Será porque Deus não quer saber de você, porque você é pecador e por isso Ele não te escuta? Não. Não é nada disso. Na verdade, se o que você está pedindo e não está recebendo, é porque você está pedindo mal. E, além de pedir mal, você ainda com tantos e tantos pecados, eu, você, cada um de nós, com tantos e tantos problemas, com tantas e tantas dificuldades, e com tantos e tantos ressentimentos, vamos progredindo na maldade e não no amor. E quem progride na maldade, na verdade, não progride, recride. Regride em Deus. Regride na sua vida de amor, de paz, de felicidade. Mas como é que é isso, Pai? Como é que é pedir mal? Eu estou pedindo mal por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, o seu pedido, o seu desejo de querer resolver essa situação na sua vida, a sua vontade de querer adquirir esse bem, de querer esse emprego, de realizar o seu sonho, ele é um desejo que está somente para satisfazer as suas vontades, as suas paixões. E é muito interessante observar isso, porque é exatamente isso que acontece conosco hoje. Tudo que desejamos de Deus, nós não desejamos de Deus para o outro, mas somente para nós, para si mesmo. E aí cometemos um dos grandes pecados, o egoísmo. Eu só penso em mim. Eu quero isso. Foi por minha causa. Eu quero isso para me satisfazer. Ou para eu satisfazer. Ou quero isso para realizar um sonho meu. Um desejo meu. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, eu quero dizer para você o seguinte. Aonde tem eu de mais, tem Deus de menos. Você só não conseguiu realizar o sonho da sua vida, porque o sonho da sua vida é um sonho seu. Só seu. E neste mundo ninguém vive sozinho. Você não realizou esse sonho na sua vida, porque esse sonho é só seu e não é um sonho de Deus. Você não divide com Deus a sua vida. Você divide a sua vida com tantas outras pessoas, com tantas outras situações, mas não divide com Deus. É preciso entender com muita sabedoria, se o seu desejo, se o seu sonho, se os seus projetos são também desejos, sonhos, projetos de Deus. Porque se não for de Deus, eu te digo que você não vai conseguir realizar o seu sonho. Você vai morrer frustrado, como muitos estão frustrados hoje. E morrendo frustrados. Hoje, o que mais existe são cristãos frustrados. Cristãos, como muitos de nós, que conhecemos a Deus, que meditamos a palavra de Deus, mas na verdade não vivemos Deus.